Salve, nerds, galera! No vídeo de hoje, Berserk Mangá, capítulo 55, intitulado A Fuga. Pois é, vamos dar uma lida então nesse capítulo que, olha, do jeito que terminou o anterior, a gente vai ver o Guts pesco a tapa aqui. Muito pesco a tapa. Essa eu quero dar uma lida, beleza? Mas, enfim, lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Porque estão de direito autoral, então abra o mangá no Maba Paralela, venha acompanhando a leitura desse capítulo comigo, que inclusive eu vou deixar o link na descrição, beleza? Vai ser o primeiro link que vai estar aparecendo na descrição de onde eu estou lendo aí o capítulo, beleza? E se eu não deixar, vocês me avisam, pelo amor de Deus, nos comentários, que agora eu estou trabalhando, de noite eu coloco o link, não tem problema, beleza? E lembrando também que você pode ajudar o canal de várias maneiras, seja através aí dos anúncios, através da função de membro por 199, seja através do Valeu ou do Pix, que está na descrição, assim como as nossas afiliações, como a Rocks Energy, através do cupom NERDMETAL-15 e também o link da Shopee. Comprando qualquer produto na Shopee pelo link, você acaba ajudando o canal. Não esqueçam também que nós temos um mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 199, você acaba entrando aí para o mural e recebendo um salve. Então, um salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser aí se tornar membro, quiser aí entrar aí para o mural, receber um salve, quiser ajudar o canal, se torne membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora para o vídeo. Vamos lá, bom, a gente já começa aqui com o Guts já falando, né? Sigam-me, depois de ter matado lá o carcereiro lá, né? O torturador, né? E jogou, pendurou o cara pela espada lá, cortou a língua dele, jogou lá embaixo. Chegou alguns soldados ali, né? Mas acho que o pessoal deu ruim, pegou o Guts num dia ruim. E agora o Guts aí pedindo para o pessoal seguir ele, né? A casca aqui fala Guts e o Grift olhando fixamente ali, né? Para o quão firme, o quão poderoso, o quão potente está o Guts nesse momento, né? E aí então lá vai, o Guts vai correndo com tudo. Olha o olhar do bandido, rapaz, bagulho doido. E ele sai fatiando a galera, cortou a cabeça de um. Olha, mandou um, mandou um, como é que fala? Dub step, é isso? Que é o dar as mãozinhas na cara? Com a mãozinha na cara e o braço ticado ali. Caraca, que doideira, velho, legal. Partiu o maluco aqui no meio, parece. Que que é isso? Caraca. Cortou o maluco aqui no meio também, de praxe também. Rapaz, lá no fundo, lá ele tinha, mais embaixo, né? Ele tinha já pegado ali o maluco e amassado no chão também com a espada dele. Rapaz, que doideira, insano, insano pra caramba. E os corpos vão caindo, né? As cabeças, os torsos, né? Vai caindo tudo ali. E tá tudo caindo naquele buraco, né? Que a gente tem aquele reino perdido lá, né? E os soldados que sobraram, estão tremendo na base aqui. Enquanto o Guts vai pra cima deles ali, violentamente, né? Beleza. E aí, parece que tem aqui o líder deles, né? Um bigodo do escroto aqui, né? Maldito! Você ousa resistir? O que vocês estão esperando? Atirem, atirem! Acionando ali os besteiros, vamos dizer assim, né? A galera se prepara ali pra atirar. O Guts perfura o primeiro indivíduo que ele vê na frente dele. Reposiciona e usa de escudo humano. Ah, rapaz. Esses virotes aí atravessando a armadura. Pode isso, Arnaldo? Virotes não eram pra fazer isso não, hein? Sei lá, hein? Esse tipo de armadura, pelo menos, não. Enfim. E aí, eu já falei, né? Armadura, se você não é o protagonista, armadura não existe. Armadura em nada é a mesma coisa. E aí, então, o Guts, agora a galera gastou a munição, né? Tem que recarregar. E aí, já era. Ele levantou. Caraca, o que ele fez? Ele levantou o cara que ele tinha ali atravessado do lado do escudo humano, né? Caraca, ele levantou por cima da cabeça e deu um ataque vertical na galera. Meu amigo. Cacete. Ele cortou um, dois. Um caiu, o terceiro acho que caiu ali. O cara que estava empalado na espada lá caiu por cima do terceiro. Meu amigo, rapaz, que doido. Isso foi brutal. Isso foi louco. E a galera ainda caiu lá embaixo. Ainda caiu no abismo lá. Que não há mais como voltar, né? E aí, os soldados aqui estão malucos, cara. Que isso? A cara dele, ferrou. Caraca, o Guts vai atacando mais alguns ali. E ainda vai ficando corpo na escada. Além dos que estão caindo, ainda tem gente que ainda fica pelo caminho ali, né? E os soldados estão querendo recuar aqui. Estão voltando, estão correndo desesperados do Guts ali. E o líder deles parou ali e pediu a passagem. Seus estúpidos. Quem disse para vocês recuarem? Parem de fugir. É perigoso. Nós vamos correr. E aí, de repente, o Guts aqui pula por cima dos soldados ali. Enquanto eles estão gritando desesperados. Meu amigo. E vários corpos voando, né? Junto com ele ali. Bem legal essa cena. E o líder ali dos malucos já viu dias melhores. Rapaz. E não é nem mostrado o que aconteceu com ele. O que o Guts fez. Só mostrou os soldados caindo aqui. E o Judeal comentando. Incrível. Uma chuva de sangue. Caraca. Dá um bom álbum ainda. Dá um bom nome para um álbum de metal aí, né? Rapaz. A galera nem saiu ainda, né? O Guts está subindo e a galera está ficando para trás. A Judeal olha lá para dentro da sala. Ver a Charlotte lá chorando. Sob o corpo, né? Do Grift ali. Sir Grift. Sir Grift. Beleza. E a Casca vendo isso, né? Tendo que ver isso de boa. Suando aqui, né? Doideira. E aí a Casca. Você está pronta, princesa? A princesa olha para ela. Está meio... É. Acho que é só lágrima mesmo, né? Tem umas... Parece que ela estava com olheira de tanto chorar pelo Grift ali, né? A Casca aqui aciona o Pippin também, né? Pippin, você cuida do Grift. Beleza. E aí ela passa aqui pelo Judeal. O Judeal sempre prestando atenção, né? Com o pessoal em volta dele. E em pensamento ela comenta, né? Já entendi. Agora nós devemos nos focar em tirar o Grift desse lugar. Será que ela entendeu mesmo? Não sei se a Charlotte sob o corpo do Grift foi suficiente. Até agora ela não tinha entendido, né? Caramba. Tá bom, né? E aí agora ela vai liderar a galera ali, né? Enquanto o Gutsch está limpando a cena lá em cima. Ela vai escoltando o pessoal mais embaixo, né? Agora não podemos deixar o Gutsch tomar muita distância. Beleza. E do lado de fora tem mais gente. Não é só a galera que desceu, não. Ainda tem mais gente esperando lá do lado de fora. Cara, esse maluco aqui quadradão, velho. O pescoço dele mal cabe na armadura. O que é isso? Caraca, como é que o cara... Como é que o cara... Tipo, beleza. O cara entrou na armadura. Como ele sai disso? Como é que sai dessa armadura? Caraca, que loucura. Doideira. Beleza. E aí o cara comenta. Eles estão atrasados. Por que eles ainda não chegaram? E aí... Alguém comenta aqui, né? Um soldado que está mais à frente. Estou ouvindo vozes. Parece que eles voltaram. E aí o líder aqui, então. Finalmente. 30 soldados contra 4 rebeldes. Não deve ter sido nada demais. Olha só. O cara tem um bidente, pelo que eu estou vendo ali. É tipo um... É tipo um bidente ali. Interessante. E aí o soldado aqui comenta. Mas capitão, são os falcões e aquele homem que matou 100 guerreiros. E aí o capitão aqui, né? Corta ele. Idiota. Acabar com tentativas de fuga está abaixo do nível de um capitão como eu. Essa conversa de 100 guerreiros deve ter sido algum engano. Rumores se espalham rapidamente depois de uma batalha dura. Pense bem. Em que mundo um homem poderia matar 100 guerreiros armados? Ele deve ter matado no máximo 10. Mas eu aviso ou vocês avisam? Que é nesse mundo aí que um cara faz isso. Alguém tinha que ter avisado pra ele. Bom. Tarde demais, né? Enfim. E aí realmente saiu ali alguns soldados dele ali, né? De dentro da torre, mas fatiados, né? E o Guts vindo logo atrás ali. Meu amigo. Ele cortou os cara e... E veio pulando, né? Atrás dos malucos. Você é louco. Ele correu, talhou os cara no arco. Que isso? Caraca, o Guts tá num dia ruim aqui, hein? Maldia, rapaz. Doideira. Beleza. E o legal que o Guts... Que isso, cara? Ele aterrissa. Os corpos caem no meio dos soldados lá. A galera tipo... Ah, que isso? Tá passando corpo aqui por mim. Passando uma perna. Passando um torso aqui por mim. Que isso, né? E detalhe que atrás do Guts... Alguma coisa cai ali atrás dele. Que dá a... Passa a perspectiva de que ele tem um rabo de abrete, né? Aquele rabo de pontinha, né? De pontinha de flecha. Ah, ficou parecido. Ficou parecido o negócio. Bem legal. Rapaz, virou tinhoso aí o Guts realmente, né? E os soldados aqui... Que isso? Gaguejando aqui. Rapaz. O Guts fez um pouso de super-herói aqui. E ele tá... Parece bem cansado, né? Já tá cansado já de lutar aí. Até porque a armadilha é pesadona, né? Gasta estamina pra caramba, né? Mas ainda assim é o estrago que ele tá fazendo, né? Com o que ele tem. Beleza. E aí... O soldado aqui então falando aqui pro capitão, né? É ele. Caramba, né? E aí outros soldados aqui comentam. Eu conheço ele. É o Guts. Guts, líder de assalto dos Falcões. Guts, o assassino de 100 homens. Aí a galera já vai dando uma recuada. Opa! Esse título aí... Esse título aí é melhor respeitar, né? E aí o capitão se aproxima do Guts. E o soldado ali atrás dele tenta avisar, né? Capitão! Peraí, pô! Caramba! O Guts tá arfando aqui. Todo cheio de sangue. Parece até maquiagem do Gorgoroth ali. Que o sangue tá nos olhos dele ali, né? Tá escorrendo dos olhos ali. Bem legal. E... O capitão então parece que percebe isso, né? E aí ele fala aqui em pensamento. Ele? Ah! E aí o capitão então dá a ordem. O que estão esperando? A montanha em ser ao redor dele. E aí os soldados tentam falar aqui, mas... E o cara não quer saber. Continua falando aqui. Seu bando de idiotas! Esse homem mal conseguiu chegar até aqui com essa espada gigante. Olhem bem. Ele já está quase morto. Já que o senhor diz... A galera vai indo com uma certa cautela ali. E o... O cara continua, né? O cara fala muito, meu Deus. O cara fala demais. Seu tolo! Quando você deixa seu inimigo perceber que você está cansado em uma batalha... Você já perdeu? Na intensidade da batalha... Você tem que analisar atentamente... E... O Gans não quer nem saber. Calou a boca dele, né? Calou o pescoço. Porque ele degolou o maluco, né? Rapaz, explodiu a cara dele. Que que é isso? O cérebro está voando ali sozinho. Coisa bizarra. Caraca. Caiu lá o... O que sobrou da cabeça do maluco aberto lá no meio dos soldados. E o cérebro também. O maluco segurando o cérebro. Pegou que nem uma... Sabe no beisebol? Quando alguém joga a bolinha lá na... Na torcida? É tipo isso, tá ligado? Caralho, peguei! Uh! Caralho. Doideira. A casca chegou aqui com a galera. Finalmente eles saíram também. E ela tenta chamar aqui o Guts. Mas o Guts não quer nem saber, irmão. O cara está... Está no automático. E saiu fatiando uma galera. Detalhe que nesse fatiamento que ele faz agora. Além da galera que ele dá uma espadada para baixo. Que esmaga a galera enquanto corta também. Tem um pessoal que é para cima. Ele levanta a galera na passada dele. Além de partir no meio, o cara ainda sobe. O cara está apontado para o ar. Você é louco? Caceta. Caralho. Bagulho doido. Violento, violento. E ele não para. Arrancou o topo da cabeça de um ali. Atravessou o maluco aqui com a alma e tudo. Meu amigo, violentíssimo. O cara está uma máquina. E aí acho que o Judel aqui fala com a casca. Uau. Ele parece um tornado. Caraca. O cara está devastando tudo que está no caminho. E o Griffith só olhando. O Griffith está adorando ver isso aí. Deve estar felizão com esse negócio aí. Beleza. E aí a casca então continua liderando aqui. Vamos? Vamos embora. E ela continua aqui liderando. Agora eles também estão lutando. Sobrou alguns soldados ali que não foram mais inteligentes. Não lutaram contra o Guts até aqui. E aí ela está lutando ali. O Judel também luta. Pena que o Pippin não vai poder lutar. Porque ele está carregando o Griffith. Tem esse ponto aí também. E aí então tem mais alguns besteiros aqui. Eles estão mirando. Obviamente não no Guts. Estão mirando aqui no pessoal. Apontar. Beleza. A galera mirando. E de repente. Aparece aqui o... O... O que aconteceu? Opa. Eles tomaram virotes nas costas. É isso? Nossa. Eles tomaram... Nossa. Os besteiros tomaram virotes de bestas. Nas costas. Ok. O jogo virou. O que é isso? Parem com isso, seus idiotas. É o rei lá. O rei está velho. Caraca. Fez mal esse último ano para ele. O cara está... O cara está arregaçado. Que isso? Por isso eu não esperava ali. Estão carregados ali por dois serviçais ali. Tem mais uns soldados atrás. A princesa. E se vocês machucarem a Charlotte, né? Rapaz, a cara dele. Parece um cachorro velho. Doideira. E aí o... O soldado aqui tenta explicar, né? Só a majestade é esse ponto. E aí o cara continua. De jeito nenhum. Não ousem colocar a princesa em perigo. Mande suas tropas recuarem imediatamente. É, rapaz. Deixou a galera morrer lá embaixo. Quem nem saber. Doideira. E aí ele olha lá embaixo. Vê ali a galera carregando ali o... O Griffith, né? A Charlotte está encostada lá na... Está com a mão nas costas do Griffith ali. Cara, deve estar doendo, cara. Essa porra deve estar doendo. O cara está todo machucado. Fala certo. Porra, maldade. Enfim. E o... O Pippin carregando ele, né? Beleza. Aí o rei deixa cair ali a bengala. E ele fica... Ficava caindo ali, se escorando na... Na muretinha, né? Beleza. E aí ele comenta aqui, né? Enquanto está chorando. Griffith, seu maldito. Você foi aprisionado embaixo dessa terra para morrer. Então você surge das profundezas. Novamente trazendo a Charlotte. Você quer levar... Quer levar embora a minha luz, né? Rapaz, vai dar treta, hein? E aí o soldado aqui quer alguma ordem, né? Vossa Majestade. E aí o rei fala. O Baquiraca. Tragam o Baquiraca. Ih, rapaz. É algo grave. Assustou aqui até os soldados. O Baquiraca. Beleza. E a última página... Talvez seja aí o que seria o tal do Baquiraca, né? É um cara grandão lá no fundo. Parece um Hulk lá com... Com uma coluna grega de arma. Tem um cara pequenininho. Pequenininho mesmo. Parece uma criancinha ali no ombro dele. Não sei o que ele está carregando. Parece um pedaço de pau. Tem um maluco magrelo aqui. Todo esguio, né? Mas parece que tem braços longos, sei lá. E garras de Wolverine. Tem uma mina ali também. Está encapuzada. Não dá para ver direito o rosto também. E tem um... Um anão aqui, né? Com um tridente. Rapaz, o pessoal aqui meio... Meio diabrado, sei lá. Doideira. Deve ser a galera que vai lutar aí contra a Guts e sua turma. Eu imagino daqui para frente. Mas é isso. Termina aí o capítulo 55 de Berserk. Comenta aí os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho